Pois é, Fernanda, bom dia pra você, pra todo mundo que tá acompanhando a gente. Essa falta de material pode interferir, sim, nessas promoções. Mas o que eu quero saber, Fernanda, é se você já se deu bem em alguma Black Friday. Ah, minha irmã, eu acho que não, viu? Não tô lembrada, não. Se eu já tivesse me dado bem, eu me lembraria. Olha, comprei tal coisa por tal preço, mas não lembro, não. Ah, lá fora. Lá fora funciona pra valer. Lá fora eu já peguei umas boas. Eu, de cinco Blacks que eu participei, só uma não foi Black Friday. Só uma eu consegui um desconto numa geladeira de mil reais e aí valeu super a pena. Pois é, a gente vai dar dicas daqui a pouco pro nosso telespectador não cair na Black Friday, sim, entrar aí na Black Friday. Eu tô numa loja de sapatos, inclusive, porque agora as lojas já começaram a se movimentar. A preparação pra receber esses clientes na Black Friday e também no final de ano. Nessa loja de sapatos que eu tô aqui no bairro Anhanguera, por exemplo, os funcionários estão passando por um treinamento que vai começar daqui a pouco pra atender melhor o cliente. Aqui nessa loja, Fernanda, eles vão dar descontos que começam em 15% e vão até 45%. E a Black Friday não vai ser só na sexta-feira, vai ser no sábado também. Então eles vão destinar dois dias pra essa mega promoção. Eu, inclusive, já peguei um sapato, porque loja de sapato e mulher não tem jeito, né? E aí, filma aqui só esse pé aqui, porque só essa aqui que tá bonita a unha, viu? Já peguei essa sandália aqui, eles já fizeram aqui pra mim 45% de desconto. Então, ó, tô quase levando, tô pensando. Agora, como é que vai ficar essa questão do comércio em geral, que a gente citou aqui essa falta de produtos, né? Nos eletroeletrônicos, vestuário e também brinquedos. O presidente do Cinde Lojas, Eduardo Gomes, tá aqui com a gente, vai explicar um pouco mais sobre como que isso pode afetar essas promoções, essa falta de matéria-prima. Bom dia pro senhor. Bom dia, bom dia a todos que estão aí do outro lado. Segundo dados da CNC, nós teremos um aumento de 3,8% em relação ao ano passado. Isso será interessante porque nunca se vendeu tanto em termos de dinheiro, mas pela primeira vez nos últimos 5 anos, ele terá uma caída em função da inflação. Nós tivemos uma inflação de 10 pontos. Nós estamos muito acreditando que isso aí poderá realmente ser uma surpresa e teremos aí uma venda superior a esses 3,8% que a CNC está prevendo. Inclusive a CNC, que é a Confederação Nacional do Comércio, ela prevê pra Goiás uma movimentação de 94 milhões de reais nessa Black Friday. Isso é um volume bom de vendas em questão de valores também aqui pro estado? É, 3,93 bilhões a nível nacional. Pra o estado de Goiás chegará essas previsões e poderá ser um pouco mais. Nós estamos acreditando que, pelo fato de que o Black Friday é um braço do Natal, muitos compram agora pra poder dar de presente no Natal, nós acreditamos que este valor poderá inclusive ser superior. Existe a falta, pode ser que exista aí a falta de matéria-prima, principalmente plástico, no caso de brinquedo, isso poderá ser compensado com o presente de calçados e roupas, que se faltar algum presente de brinquedo, com certeza os pais, os padrinhos, os parentes irão dar aí uma vestimenta, um calçado, alguma coisa. O brasileiro é muito criativo, então nós acreditamos nessa criatividade pra que as vendas realmente surjam e continuem crescendo. Oi, Fernanda, você tem uma pergunta? Ele tá sugerindo uma troca que a criançada fica brava, né, Camila? Toda vez que eu dou roupa ele não dá a mínima moral, o menino quer brinquedo. E aí uma dica, inclusive, pra não cair nessa black fraud, né, que é pela metade do dobro, o Eduardo tava me contando que o segredo é você acompanhar o valor do item que você quer, brinquedo, eletroeletrônico, qualquer que seja o item, antes dessas promoções, porque aí você vai ter a noção certinha de quanto custa, né, Eduardo? Se hoje não tem mais segredo, né, com a informação aí da internet aí, as consultas de preço, as consultas com antecedência, todo mundo que vai comprar já, com certeza, já fizeram essas cotações. Então, nós recomendamos aos lojistas que não pratiquem a black fraud. Isso nós temos recomendado muito, porque leva o seu consumidor a sério. Porque é o momento que, de conquistar novos clientes. Uma vez o cliente descobriu que passou e que caiu numa black fraud, com certeza ele, nem pra dias normais, ele não irá comprar dessa loja. Então, o importante é conquistar clientes novos, é conquistar suas... Que são brinquedos, que eu percebo, pelo menos, que são bem mais baratos. E que também faz a alegria da criança, e criança gosta de brincar com todo mundo. Então, você envolve a família inteira ali, e que aqui a criança não vai ficar de cara feia, não. Agora, a Black Friday dos sonhos mesmo, né, Fernanda? É a Black Friday de combustível. Imagina aí, uns 50% de desconto. Porque se até o rei Roberto Carlos tá sofrendo com pano e seca, quem dirá, gente, relis mortal, né, Fernanda? Pensa, pensa como é que nós estamos, irmã. Nós estamos andando no sopro da gasolina. E você compra a sandália, que tá linda. Libera esse pessoal que tá sentadinho aí, comportadinho, esperando você falar. Eles estavam todos te assistindo. Ó, como tá bonita, gente. 45% na promoção, pode levar, pode levar. O pessoal aí participando... Ó, gente, tá liberado, viu? Pode levantar, tá todo mundo tão comportado, tem um casalzinho sentado ali atrás, ó. Que eu acho que são clientes e ficaram sentadinhos também pra ouvir a Camila falar. Obrigada, Camila. Isso que foi dito aí na reportagem é muito importante, viu, lojistas? Ah lá, que gracinha. Dá um tchau pra gente. Dá um tchau tão bonitinho demais, né? Estão esperando pra chegar a vez deles de comprar. Isso que ele falou é muito importante, porque o lojista que engana o consumidor, acaba com a reputação da loja dele. Não vai fazer promoção de mentira, não. Chama o cliente se for pra fazer promoção de verdade. Porque é com transparência que a gente quer lidar.